E nós separamos ótimas dicas para você, concurseiro, que não perde toda a quarta aqui o Notícia da Manhã, concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal. São 12 vagas para defensor público de segunda categoria, vagas para candidatos também com deficiência, salários de R$ 24.600. As inscrições seguem até o dia 13 de maio e mais informações no site sebrasp.org.br barra concursos. Nós temos vagas também para o Ceará, Prefeitura de Juazeiro do Norte, 1.815 vagas imediatas para todos os níveis de escolaridade e mais 5.489 vagas para a formação de cadastro de reserva. Bom concurso esse, hein? Salários que vão aí do mínimo de R$ 998 até R$ 7 mil. E as inscrições terminam agora dia 25. Informações no site cetred.com.br. Temos também vagas para Piauí, Cocal, 100 vagas para todos os níveis de escolaridade com salários de R$ 998 a R$ 6 mil. E as inscrições até o dia 30 deste mês. As informações no site institutomachadodiacis.com.br. Mais vagas para Prefeituras do Piauí. Nossa Senhora dos Remédios oferece 349 vagas para todos os níveis de escolaridade. Salários também que vão de R$ 998 a R$ 6 mil. As inscrições dia 20 de maio até o dia 20 de maio no site crescerconcursos.com.br. E a Assembleia Legislativa do Piauí está preparando o concurso. Serão 35 vagas. A organizadora será a Copese da Universidade Federal do Piauí. Mas esse edital está previsto para janeiro de 2020 apenas. A gente já está dando aqui a dica porque a Assembleia já começou a divulgar essa informação. Se você quiser rever todos os nossos concursos de hoje é só acessar daqui a pouco o CV Play.